Oi gente, hoje nós vamos queimar muito. Nós vamos fazer exercícios rápidos e em seguida. É um super cardio, tá? Você vai entrar no estado aeróbico depois de 20 minutinhos desse vídeo e você vai ficar queimando calorias por 48 horas. Vamos junto? Vambora! Gente, eu vou pedir para vocês me darem um joinha aqui, antes de explicar o primeiro exercício. Deu joinha? Compartilhou? Maravilha! Primeiro exercício. Um, dois, um, dois, um, dois, um, dois. Bem acelerado. Pode ser? 30 segundos, eu mudo de lado, mais 30 segundos. Vamos lá? Começou! Eu quero bem rapidinho, tá? Puxa o braço, puxa! Shique, puxa! Shique, puxa! Do outro lado e vai! 30 segundos! E aí, eu vou pedir para você. Começou 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 Ok Começou 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 Começu Começou 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 By Já. Não, não, não. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Começou. Vamos lá. 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 Vamos lá.